Olá, bem-vindos de volta ao nosso canal. Buscamos explorar frases que provoquem reflexões e contribuam para o seu crescimento pessoal. No episódio de hoje da série Pílulas de Reflexão, vamos apresentar a frase de Henry Ford, que aborda o seguinte O poder da mente e das crenças pessoais é determinante para o sucesso ou o fracasso. A escolha de acreditar ou não é o que define o resultado. Pense nisto. Vamos para a frase de Henry Ford Se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Observe as reflexões sobre esta frase O poder da mente e das crenças pessoais é determinante para o sucesso ou o fracasso. Ao pensar em acreditar na própria capacidade de realizar algo, a pessoa tende a fortalecer sua autoconfiança e a aumentar as chances de atingir seus objetivos. Por outro lado, ao duvidar da própria habilidade e acreditar na impossibilidade de realizar a tarefa, a pessoa pode se auto-sabotar e impedir seu próprio sucesso. A mente humana tem o poder de moldar a realidade percebida. Ao pensar em acreditar na capacidade de alcançar um objetivo, a pessoa se programa mentalmente para buscar soluções e superar desafios. A crença na possibilidade de êxito cria um ciclo de autossugestão positiva, onde a pessoa se sente motivada a agir e, consequentemente, aumentar as chances de sucesso. Por outro lado, ao pensar em duvidar de si mesmo, a mente cria barreiras e essas barreiras se tornam obstáculos reais, limitando as ações e, em última instância, o alcance dos objetivos. Portanto, se ressalta a importância de acreditar no próprio potencial. Ao pensar em alimentar uma mentalidade positiva e acreditar que é possível, a pessoa está no caminho certo para alcançar o que deseja. Caso contrário, ao pensar em desistir ou acreditar na própria incapacidade, a pessoa também estará certa, mas em um sentido negativo, pois estará criando as condições para o fracasso. A escolha de acreditar ou não é o que define o resultado. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de reflexão e crescimento pessoal. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se em nosso canal e também ative o sininho de notificações para receber as novidades de nosso canal. Um abraço!